Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje é um dos mais esperados para quem está me acompanhando lá no Instagram. Eu fiz um Instagram especial para falar sobre o meu emagrecimento, sobre a minha perca de peso e sobre como tem sido essa nova vida de alimentação mais saudável e exercícios. Para quem não sabe, eu estou praticando há quase dois meses Mamãe Sarada, que é um programa especial para mulheres, para mães. Então eu deixo tudo registrado nesse Instagram, que é Mamãe em Construção. Segue lá, se ainda não conhece. Mas o vídeo de hoje é especial sobre alguns produtos. Esses produtos. Esses produtos, o shake, o chá e o gel. O gel da RinoD. Eu recebi esses produtos há exatamente um mês. Recebi no dia 17 de fevereiro. Tem vlog aqui no canal, vou deixar aqui em cima para você ver como foi que eu recebi esses produtos. Então hoje eu vim falar um pouco sobre eles, a minha experiência com esses três produtos. Não vou fazer uma resenha do que tem no produto, do que não tem no produto. Eu vou falar a minha experiência. Se você procurar aqui no YouTube, você vai encontrar mil e um vídeos sobre resenhas desses produtos. Mas eu vou dar a minha opinião. Tipo assim, vou falar o que eu acho do produto, como foi que eu usei e que efeito ele fez para mim. É isso que eu vou falar hoje. Eu não posso começar esse vídeo sem já agradecer a minha amiga Priscila, que foi quem me mandou esses produtos. Ela é consultora da RinoD. Se você quiser comprar os produtos com ela, vai ter um desconto sim. É só dizer que viu o nosso vídeo. Vou deixar aqui embaixo o contato da Priscila. Ela é um monte de pessoa. E tem todos esses produtos, a pronta entrega para você. Ela entrega por via C10, por PAC. O jeito que você quiser, ela vai entregar pelos correios. Ela se encontra no Rio de Janeiro, mas ela entrega para todo o Brasil. Então vamos lá agora para esse vídeo. Eu vou começar falando sobre o shake. Cadê o shake? A Bela está aqui comigo, então se ela aparecer, ela está aqui. Vou começar falando sobre o shake. A embalagem do shake, ela fala que ele é para durar um mês. E ele durou exatamente um mês. Eu esperei muito para fazer esse vídeo, porque eu queria ver resultados. Mas eu esperei demais, tanto que o shake acabou. Mas vamos falar sobre ele. Se você quiser ver como é o shake, vai ter também um monte de vídeo aqui no YouTube que as pessoas mostram como é que faz. Você tem três opções de uso desse shake. Você pode usar para perca de peso, para ganho de peso e para manter o peso. Eu comecei a usar uma vez ao dia. Eu estava tomando de manhã. Quando eu comecei a usar, eu estava pesando 72 quilos. E eu comecei a tomar uma vez por dia. Tomando, tomando. Só que eu não tinha me dado conta que eu não estava perdendo. Eu estava só mantendo o peso. Eu não saía, eu ficava 72, 73. Aí ia para 71, voltava para 72. Eu falo rápido, mas eu ficava nisso, nesses três números. 72, 73, 71. Eu ficava nesses três. E não saía deles. Aí você quer saber, eu vou mudar. Eu vou tomar duas vezes ao dia. À noite eu tenho um grande problema. Eu tinha, em nome de Jesus. Eu precisava comer uma coisa salgada à noite. Tipo pizza, coxinha, sanduíche, coisas assim. Nada calóricas. Mas eu disse, quer saber, eu vou bater o pé no chão. Eu vou conseguir dominar essa comida. E comecei na segunda-feira passada. Nessa segunda-feira, hoje é sexta-feira. A tomar exclusivamente o shake pela manhã e o shake à noite. Tomando o shake de manhã e o shake à noite. E eu me pesei hoje. Eu estou com 68 quilos. Ou seja, eu perdi 4 quilos em uma semana tomando o shake de manhã e à noite. É claro que eu não estou só tomando shake, ou só usando gel, ou só tomando chá. Eu estou fazendo exercícios diariamente e estou comendo regularmente. Gente, o shake, o chá e o gel não é milagre. É um conjunto de coisas que vão te fazer perder peso. Eu estou aqui dando a minha opinião. O que eu passei, o que eu tenho vivido. E eu digo pra você que vale a pena. Porque eu perdi peso em uma semana e eu tenho mantido o peso durante esse um mês que eu estou usando o shake. O gosto do shake é ruim, Karim? É bom? O shake é muito bom. Assim, ah, é muito bom, tipo sorvete, como o pessoal fala. Não. É uma coisa doce. Às vezes eu consigo deixar ele com gosto de bananada. E às vezes eu consigo deixar ele com gosto de nescau. Depende do jeito que eu preparo. Se você quiser, depois eu faço um vídeo, quando eu tiver outro shake. Como eu preparo ele, que eu devia ter feito, mas aí o mês passou tão rápido que eu nem me dei conta que não tinha feito. Mas aqui no YouTube também tem vídeo sobre isso. Então, eu consigo deixar ele bem grosso. Bem grossinho mesmo, bem pastoso. E consigo deixar ele mais fino. Como é que eu uso ele, Karim? Como é que eu uso o shake? O shake vem com esse medidor, que está até sujinho. E é um medidor desse, de shake, e um medidor de leite desnatado. É só isso. E 250 gramas de água. Para medir a água, eu gosto de colocar nessa vasilhinha a água. Eu meço 250 miligramas. Aí coloco na vasilha, no copinho, balanço e tomo. De manhã e à noite. Foi assim quanto o meu shake. E essa é a minha experiência com o shake. Ele não é uma coisa ruim. E não é uma coisa deliciosa. O que tem nesse shake, Karim? Aqui atrás tem as informações do shake. Eu não vou ficar lendo, porque é muito chato. Eu até fiz um texto para falar, para ler. Mas fica muito chato. Então, eu vou deixar lá no blog. Todas as informações. Se você quiser conhecer melhor. Se você quiser ver essas informações. Tipo, você é meio científico. Gosta de ver as informações. Vou deixar lá no blog. Tudo direitinho. O link do blog vai ficar aqui embaixo. Mas o que me chama a atenção no shake. No componente dele. São as fibras. Que elas ajudam no emagrecimento. Elas ajudam o intestino a funcionar. E são também os grãos. Que aqui dentro desse shake. Ele vai ter a chia. E a linhaça. Então, esses dois. A gente sabe que eles ajudam no emagrecimento. Eles ajudam também o intestino a funcionar. E para mim, deu certo. Eu gostei. Super aprovado. O shake da Renaudet funciona. Vamos agora falar sobre o chá. O que é que eu acho do chá? O chá. Ele já dura mais. Porque ele é muito. Você usa bem pouquinho. É de limão. Como eu estou consumindo esse chá? O que eu faço? Eu comprei uma garrafa. Nada sugestiva. E nessa garrafa, eu coloco ela o chá. A medida dele, para você tomar. É 250 miligramas. Com uma colherzinha pequena de chá. Dele. Você pode usar ou gelado ou quente. Eu nunca tomei quente. Porque eu não sou muito afim de chá quente. Eu prefiro o chá gelado. Então, o que eu faço? Uso esse coco medidor. Esse copo é R$3,00. Em lojinha de R$99,00. Eu comprei a R$3,00. Tem até vídeo aqui no canal sobre isso. Então, eu boto nesse chá. Faço a medição. Eu faço duas medições. Que é desse copo inteiro. E eu coloco na minha garrafa. E eu passo o dia inteiro beber nesse chá. Para que serve esse chá, Karim? Para mim, o chá é energético. Ele tem pó de guaraná. O meu chá é de limão. Mas tem vários componentes nele. Tem gengibre. Tem guaraná em pó. Tem café verde. Chá verde. E ele é zero açúcar. Para que ele funcionou? Para mim. O que eu acho desse chá? Eu tomo esse chá durante todo o dia. Como eu falei. E tomo ele durante o exercício. Quando eu vou fazer o exercício. Eu tomo o chá bem geladinho. Fica bem gostosinho. Tem gosto de guaraná. Não tem gosto ruim. É um gostinho bem gostosinho. Dá para tomar facilmente. E eu fico tomando ele. E eu sinto. Eu sinto. Eu, Karim, sinto. Que eu fico com mais energia para fazer o exercício. E ele ajuda também a queimar as caloreias. Ele ajuda a queimar gordura. Mas, como eu já falei. O chá não é milagre. Eu preciso tomar o chá e fazer exercício. Eu preciso tomar o shake e fazer exercício. Da mesma forma, é o gel. O famosinho gel que está aí bombando no YouTube. Em blog, em foto, no Instagram. O famosinho gel da Renaudet. Esse gel faz milagre, Karim? Não, ele não faz milagre. Esse gel deixa você chapada? Não, não deixa você magra. Tipo, minha barriga continua flácida. Eu estou usando ele há um mês. Mas, o que eu acho desse gel? Ele é um gel gelado. Tipo, gelol. Quando eu passo ele, eu sinto. Tipo, queimando mesmo ali dentro. Ele vai trabalhando e queimando. Como é que eu passo esse gel? Eu passo ele antes do exercício. E faço o exercício de 15 minutos da mamãe sarada. Quando eu termino ele ainda, continua trabalhando. Eu faço de tudo para fazer exercício. Ir arrumar casa, fazer alguma coisa. E eu sinto o meu corpo trabalhando. Ele queima gordura? Queima. Mas, como é que ele queima? Ah, vou passar e vou me deitar. Amiga, não faça isso. Tu não vai aguentar. É muito gelado. Muito gelado. De verdade. Ele gela mesmo. Gela mesmo. E ele promete aqui. Ele diz assim, ó. Creme para celulite e estrias. Eu sinto que os meus braços estão mais finos. Porque eu passo ele nos braços. Passo ele na barriga e passo ele no pescoço. O meu pescoço que eu quero é que ele fique fininho. E eu sinto que os meus braços estão mais finos por causa da blusa. Essa blusa, por exemplo, ela ficava apertada. E ela já está frouxa. O meu corpo não está, tipo, magrérrimo. Eu perdi, nessa semana, 4 quilos. Mas o meu corpo, ele não está fino por perder 12 quilos durante esses dois meses. Mas, eu vejo diferença nas roupas. As minhas blusas não são mais apertadas. Se você assistir meus vídeos que eu estou fazendo essa semana, você vai ver como as blusas estão todas frouxas em mim. As minhas roupas estão mostrando que eu perdi realmente esses quilos que eu perdi. Não aparece de uma hora para a outra que você perdeu os quilos. Mas, é um trabalho de formiguinha e que vai dar certo. Eu recomendo os três produtos. Eu recomendo todos os produtos que eu usei, foram bons para mim. Eu vou continuar usando. E não é algo que é milagroso, como as pessoas costumam dizer. Ah, perdi, porque tomei o shake. Não. Eu tenho convicção que eu perdi, somando o exercício, a minha decisão de não comer besteira durante o tempo que eu estou tomando shake. Eu indico, indico. Funcionou para mim? Funcionou para mim. Foram 4 quilos nessa semana. Com exercício, com alimentação, com o shake, com o gel e com o chá. É um conjunto. Não adianta você querer fazer só uma coisa ou querer fazer outra. Se você está disposta, está disposto a mudar de vida, vai dar certo. Agora, se você quer tomar o shake porque está na moda, sinto muito. Não vai tomar muito tempo porque você não vai aguentar. Então, essa é a minha opinião sobre esses produtos. Eu indico. Se você quiser comprar eles, você entra em contato com a Priscila, que ela vai te dar um desconto massa. Porque a gente já combinou, né Priscila? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou um vídeo mais explicativo. Como eu falei, não é um vídeo de resenha. Vou deixar no blog as informações que você precisar ler sobre os componentes dos produtos. Porque está aqui na minha agenda, ó. Eu escrevi, tá? Só que eu não vou ficar lendo porque fica muito chato. E eu espero que você tenha gostado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida. Abençoe a tua família. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Faz o vídeo e esquece de mostrar, né? O produto. Esse é o gel. Infelizmente, o meu acabou. Mas ele é assim, bem azulzinho. Tem ele aqui no vlog. Eu mostro ele. Mas eu vim lhe mostrar nesse mesmo vídeo. Ele é azulzinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouquinho daqui, ó. Ele é gelatinoso. E o meu acabou.